o salve rapaziada voltamos com o detonado gta 4 hashtag 49 meu irmão nossa meu irmão e fora as paradinhas que eu fiz no off né deu uma voltinha para conhecendo o mapa entendeu galera seguinte primeiramente vou pedir a vocês larga o like aí bonito turma tá tá merecendo você lembra que eu fiz várias missões depois que eu gastei meu dinheiro que tinha 20 mil né turma agora eu tô com 19 mil aquelas missões que eu fiz as últimas missões que eu fiz me deu prejuízo velho que eu tive que comprar o sniper entendeu tive que comprar um monte de coisa e eu não consegui retornar com o meu dinheiro né então foi pro juízo pra gente aí vamos aqui rebastecer aqui aí show de bola é pelo menos galera seguinte de arma a gente tá nem gostei no cara o cara exagerado de arma a gente tá legal né velho cara eu tô apresentando arma é a as pessoas fogem mano então a plan was they're gonna hide the diamonds in the queen's ass oh hey nico hey gate get your fucking hands off my fucking sister boy we're talking not having casual sex patrick i pray after the amount of practice you've had you'd know the difference sure i know the difference one leaves you feeling sad and empty and alone and the other's casual sex and i'm quite sure you and mr nico here will have fun on your play date coming ma you boys play nice now for sure okay oh we're gonna play real nice they're clean as a fucking whistle one previous owner safely driven ready for action we got an opportunity my boy yep fortune favors the brave gotta make hay while the sun shines so is you down boy or is you out down for what down for robbing a thief robin hood exactly robin fucking hood who are you going to rob the fucking mafia boy is the money good what's the risk well the risk is all we dieột oururn you won't fall out to robin a mafia then Nico asked well the money money is amazing to be the money is so high rarn so bad or what is is his risk well since you put it that way I mean good all right good yeah let's go let's do this Os caras gostam do caco aqui né, do Mack aqui né. O Nico perguntou assim ó bem, os riscos são grandes de roubar Mack. Caramba, carro de quatro portas, tem que levar escandango todo ai? Não filho, quatro portas que eu preciso. Achei. A polícia passou ali, não viu? Oh meu coração! Você já chegou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá na Algonquim, na Ilha Colônia, big man. Eu pensei que você poderia lidar com isso? Desculpa! Começou na trocação, mano. O bagulho já começou doido, hein fi? Ah, o policial tá vindo atrás mano, como assim? Pecorino é um tipo de cheio. Pecorino é um tipo de cheio. Pecorino é um tipo de cheio. Pecorino é um monte de gangsters de Guido de Alden. Eles são uma mafia? É uma operação de Ancelotti. Claro que eles são. Cosa Nostra e todo esse tipo. Minha família era maior do que todas as famílias de mafias juntas. Naquele dia, isso é. Não é esse tipo de cheio. Eu ouvi essa mensagem a milhares. O McQuarros roubam a cidade. As pessoas estavam com medo de dizer o nome, se não chegar ao seu lugar em Purgatório. A vida foi ótima. Nós estávamos em cargo. É verdade. Eu gostaria de ouvir você dizer Gerald que é uma história boring. Meu irmão não iria levar muito bem para isso agora. Você sabe que o Purgatório é chamado o que é? Porque as pessoas estavam tão assustadas dos McQuarros. Você sabia disso, Nico? É chamado lá. Porque as pessoas acham que a polícia viu. O primeiro carro vamos pegar. A polícia viu. É complicado. Não tem a concentração aí. Eu sei que o Francis McQuarros é seu irmão. F*** Frankie, meu irmão. Ele pode ter um pedaço, mas eu te digo por um fato. Ele é tão assustado como o resto de nós McQuarros. Mais ou menos. Pelo menos nós não somos hipócritas. Cate é o único decente. Eu posso acreditar nisso. Você não conhece o Frankie, não é? Eu tenho uma história para você. Outra f*** história. Calma, Gordon. Então, Nico. Quando o Francis e o Gerald estavam crescendo, o Frankie se tornou um altar-bro. Ele sobe até esse dia que ele queria servir o Senhor. O Jerry sabe a verdade. Ele só colocou aquele casaco para que pudesse pegar a mudança na platea de coleção. F***. Esse é o Francis. F***. F***. Eu nem sei se ele percebe o que um crook é. Isso parece como o Francis McQuarros, eu diria. Eu acredito. Model, comunidade, líder da minha f***. 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 Vou aqui. Vou pegar o Marfim. Isso não vai dar certo não. Eu gostaria de ver você e tentar. Não vai acontecer com as coisas que o Jerry sabe. Rápido em cima do lado! Vamos lá! Vá! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vá! 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 O cara me fecha assim mesmo, sério! Lembrando que essa é a primeira vez que eu faço essa missão, então, se eu morrer, é porque, sei lá, morreu porque eu morri, né? O cara tá atirando pra quê, mané? Caraca, o maluco tá querendo fazer, nossa, velho, o NPC, agora a máquina zoou agora, que é a tiranquinha ali, matou alguma coisa dele, mano. Tem que chegar aonde aqui? Rapidão, rapidão, já tô vendo gente bacana lá dentro já, ó. Tem um corbizinho aqui de leve. Caraca! Nossa, velho! E aí? Não vai sair. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A-A-A-A e para onde? vou subir por onde aqui? merda é essa, você não conhece a fase brother? você fica mais perdido do que, se alguém tirotei, será que é por aqui? acho que é por aqui onde é essa merda brother, nossa meu irmão, pelo amor de Deus, está mandando subir, os brothers estão aqui, sangue, vamos subir mais para onde? vai sim vai sim uma droga o 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 menino vamos embora o 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